Até o meu sorriso é tão sem graça e não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que que eu vou fazer pra não sofrer? Mas vem na hora de falar com você Travei e comecei a gaguejar E essa ideia é deixar acontecer O coração se entrega Ficar sozinho não rola, mas o amor não se implora Vem se joga fora O amor a gente conquista e não a quem se está Se o coração chora, chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei o que ver A cor dos teus segredos E gritar pra todo mundo Um beijo que eu nunca esqueci Encontrar alguém Encontrar alguém Esse negócio Ó, a última vez que cantei essa música começou a chover Brincadeira, brincadeira Você que tem medo de chuva Você que não é nem de papel E a gente vai assim Quando Deus te desenhou Ele tava sem borracha Opa, desculpa Eu tava pensando numa pessoa Acabei cantando errado Desculpa Que bom seria se São Paulo Você do lado de Madrid No puedomas E coras Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade e copo d'água Dança o chote da alegria E cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Valeu gente Obrigado Boa noite Valeu Boa noite